Maria 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 Uma gente que ri quando deve chora e não vive apenas a cuenta Música Mas é preciso ter força, é preciso ter rastra, é preciso ter gana sempre Quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Música